Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Marte, sejam todos muito bem-vindos. Meninas e meninos, hoje eu vou fazer, vou trazer pra vocês uma coisa inédita aqui no canal, né? Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer agora. Eu vou mostrar pra vocês, meninas e meninos, livros que eu comecei a ler e parei. Mas presta atenção, gente. Eu parei, não é porque os livros são ruins, tá? Eu parei porque apareceu um livro que eu tava aguardando há muito tempo, apareceu um lançamento que me chamou muita atenção. Aí eu parei de ler momentaneamente, por um tempo, e fui ler o outro. Por exemplo, eu posso estar lendo qualquer livro, gente, mas se sai um livro dark, Matheus, pode ser qualquer livro que eu paro. Sério? Sério. Porque eu sou fascinada com livros darks, livros que contam a história de garotos de programa e livros de cadeirantes. Gente, são meus tópicos favoritos dos favoritos. Ah, de cicatriz também. E mocinhas de cicatrizes. Então, gente, eu posso estar lendo o livro que for. Sai um desses que eu citei aqui, eu paro e vou ler o outro. E eu tava olhando aqui, fazendo uma pesquisa, gente, tem muito livro que eu preciso voltar a ler. Então, foi bom que eu separei eles, agora eu vou terminar a minha leitura. Hein, Matheus? Primeiro, gente, é esse aqui, ó. Entre o Amor e o Ódio. Esse livro aqui. Gente, eu comecei a ler, livro interessante, só que saiu um dark. Aí eu larguei ele, né? Fulho é o outro. Eu vou mostrar pra vocês só os livros que eu parei de ler. Gente, eu nem vou ler sinopse nem nada, tá? Só pra vocês verem, tá bom? Certo. Esse aqui, gente. Paixão Intempestiva. Scott Britt Bryan é um perfeito cafajeste. Lindo, delicioso e milionário. Os olhos pretos são capazes de abalar as estruturas das garotas, como a de Carrie Adams. Então, gente, ó. Chama atenção a sinopse, chama atenção a cá. Peguei pra ler. Aí você sabe o que aconteceu, né? Próximo. Esse aqui. Gente, eu já li vários livros dessa altura. Eu gosto demais dessa altura. Eu comecei a ler esse livro aqui, só que eu não me identifiquei com essa mocinha aqui. Esse mocinha aqui, gente, ele é o escroto dos escrotos. Eu não gostei. Esse aqui, sinceramente, me perdoa, eu não consegui ler. Esse aqui foi porque eu não consegui ler mesmo, tá? Meu Deus. Que isso? Esse cara aqui, ele é arrogante. Ele é prepotente. Ele humilha as pessoas. Gente, eu não gostei. Mas foi só desse. Porque ela tem livros que são maravilhosos. Esse livro eu parei. E esse aqui eu não pretendo voltar a ler. Esse não. Esse aqui. Gente, esse aqui é uma triologia, né? As meninas amaram. Eu comecei a ler. Achei excelente. Só que são três livros. Triologia, óbvio, né? Aí sai um Dark, de uma autora que eu amo de paixão. Eu parei de ler. Mas esse aqui eu quero voltar. Tá, gente? As avaliações, assim, são excepcionais. É história. Se vocês lerem a sinopse depois, a história, assim, parece que é maravilhosa. Eu tenho a impressão que é estilo a do Travis Maddox. Eu tenho a impressão, gente. Porque eu comecei a ler e me deu essa impressão. Esse aqui eu vou voltar a ler. Com certeza. O próximo é esse aqui, gente, ó. Destemido tatuado. Esse aqui eu comecei a ler. Mesma coisa. Apareceu um Dark, eu parei. Mas esse aqui eu ainda quero ler. Por quê? A sinopse, a capa, as avaliações são prometedoras dele. São? Ele é o tubarão do tribunal. Ela é uma jovem que sonha com a sua liberdade. Ele é um sedutor nato. Ela prefere manter os homens longe. Ele nasceu na riqueza. Ela nasceu na pobreza. Chama atenção. Chama. Vou ler tudo não, que é louco assim, não. E, gente, o Matheus me lembrou de uma triologia que as mulheres, as meninas surtaram. Porque achou, assim, maravilhoso. Eu comecei a ler. Não dei conta de ler nem a terça, a metade do primeiro livro. Sabe por quê, gente? Porque eu gosto de romance. Exclusividade. Possessividade. Esse senhor aqui, ele distribui a namorada ali pra qualquer uma que queira. Eu não gosto de livro assim, Tê. Eu não posso. Me perdoem quem gosta, mas eu não gosto. Eu gosto de carinho, proteção, exclusividade, né, Matheus? Doçura, respeito. Aí a pessoa, ah, mas tem respeito, gente. Gente. Como assim, Matheus, respeito? Se você pega a sua namorada, a sua mulher, a sua esposa e fala, ah, quem quiser pode ficar à vontade. Eu não vejo respeito, Tê, Matheus. Eu não. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto disso, não. Respeito, respeito. Quem gosta, tá, gente? Presta atenção. Não é que o livro é ruim. É porque não é seu estilo, né, Matheus? Não, é meu estilo isso. Eu não gosto. Eu não gosto de livros que tem... Que as pessoas compartilham. Eu gosto de livros de exclusividade, possessividade, carinho, proteção, amor. É minha. É minha. É assim que eu gosto, gente. É tipo rage, né? É. Tipo rage, esse aqui. Tipo pecador, esse aqui. Tipo lótus, esse aqui, né? Se é livro, você lê, gente. Aquele romance delicioso. Eu gosto de livro que eleva a minha alma, me deixa bem. Que você vê ternura, que você vê carinho, que você vê proteção. Eu não gosto desse tipo de livro, não. Então, esse aqui, Gedeu, me lê. Não vou ler nunca. Nunca, nunca, nunca. Parei e não vou ler. Não gostei. Não gosto, mas é meu estilo. Então é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado, né? Se eu falei alguma coisa aqui, né, Matheus? Sim. Que vocês ficaram, se sentiram ofendidas, ou aborrecidas. Me perdoem, gente. É só opinião, tá? É. Eu amo vocês. Não é que nenhum livro, nenhum livro que você citou aí seja ruim. É que nenhum deles faz o seu estilo de leitura. Não. É isso. É esse aqui, do Victor, e esse aqui, peça-me o que queres. Esses aqui, definitivamente, não fazem o meu estilo. Eu não vou ler. Agora, os outros, eu parei porque surgiu livros darks que eu já expliquei no início. Vou frisar novamente. Eu largo qualquer livro que eu estiver lendo quando é lançado um dark na Amazon, gente. Menos se você estiver lendo um dark, né, Matheus? Menos se eu estiver lendo um dark. Aí não é, né? Aí não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Mas é isso, meninas e meninos. Aqui no canal, nós somos bem ecléticos, respeitando todos os gostos, né, Matheus? Sim. É, amamos vocês, amamos todas as autoras, né? Indicamos todo tipo de livro aqui, porque, como eu disse, somos ecléticos. Meninas e meninos, não se esqueçam de se inscrever no canal, Mari Mendes Livros, 3Ds, né, Matheus? Sim. E no canal de reflexão, o Matheusinho vai deixar aqui em algum lugar, não sei onde, Matheusinho, escolhe, meu filhote. E siga a gente nas redes sociais, tá bom, meninas e meninos? É, meninas e meninos, pego é pra vocês, uma carroça. Eita, voltei no passado. Uma carreta de beijinhos. Beijinhozinho, Matheusinho. Bye, bye. Bye, bye. Então, meninas e meninos, é... Deixa eu ver se tem mais. Tem mais? Tem. Não, tem não, tem, acabou. Só esse aqui. É da Megan Ryan, não sei lá, vou procurar aqui, pra não dar errado. É... O homem trata a mulher igual lixo. Cala a boca. Fica com uma, fica com a outra. A mãe da filha dele, ele humilha. Aí junta com a outra. Ah, bagunça. E no final, eu falei, gente, com o que é essa bosta de ficar no final? Falei ali, eu falei, com a mãe da filha, que ele humilhou tanto, não. Eu vou ler isso, não. Tarei. Não, me pou. Tarei.